Fala galera, aqui quem tá falando é o Paulo Vitor Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui no TQ2, né, para eu e o DR viajar para Detroit, como eu disse eu ia fazer a série, já bateu mais de 3 likes, tá galera, então é isso, e tamo aqui com o DR, né, fala aí DR. Aí o DR tá aqui e a gente vai viajar lá para Detroit, tá galera, então eu já vou marcar aqui, ó, Detroit, ó, e vai pra cá, ó, nesse lugar aqui, ó, vai pegar essa reta, essa reta aqui, e vai vir aqui, mas vai aqui galera, ó, nesse lugar de Detroit, então a gente vai percorrer isso tudo. Aí no próximo episódio a gente vai para Chicago, no próximo a gente vai para Las Vegas, no próximo a gente vai para Los Angeles, e aí São Francisco, e aí só vai faltar a cidadezinha pequena, né, que são uma cidadezinha aí, então é isso, galera, vamo lá, né, vamo pra Detroit. Vamo lá, vamo lá, vamo na ideia, acho que Detroit não tem nada de, tipo assim, difícil, e eu troquei meu carro, né, galera, agora eu comprei um Nissan, esse carro aqui custou 200 mil, 200 e pouco mil, e agora eu tô meio pobre, com 73 mil, entendeu? O Derr já tá lá pra trás, né, Detroit não é muito longe de Nova York não, galera, mas vamo lá, eu pego aqui, bate na parede, isso, bora, Derr. Cadê o bagulho? Ai, tem que virar, tá bom, não pode virar por aqui. Tem que almoçar, se não tem coisa mais forte, mas ainda vai dar pra terminar, já que Detroit é quase aqui do lado de Nova York. Perfeito, vamo lá, galera, vamo pegar aqui, ó, velocidade máxima, sai do frente. Então é isso, galera. E eu vou trazer mais vídeos de Detroit, né, pah, eu vou trazer vídeos de Detroit, que é? O quê? De, né, como é que fala? The Crew. The Crew, vou trazer mais vídeos de The Crew até eu terminar a série, sai do meio. Vamo lá. E vai escrevendo o canal dos nossos amiguinhos. Isso, escrevendo o canal dos amiguinhos. Tá aparecendo aí na tela e não precisa falar! Sai do meio. O Luca, o Luca é safado mesmo, né, galera, fazer o quê? Falta 24 quilômetros, galera, 23 agora, pra gente chegar lá no... Em Detroit. Eu já tô aqui no meio do mato, o Derrick tá lá na cidade ainda, eu acho. Não sei. Mas é isso, cara. Que cidade aí, eu tô no mato. Ele tá no meio do mato, lá, junto com os macacos lá. E, gente, o negócio é bom, entendeu? Eu posso fazer... É, tipo assim... Nessa série, eu posso fazer mais coisas, tipo assim. Visitando toda a cidade de barco, visitando toda a cidade de avião. Mas aí o Derrick não vai poder participar, porque vai ter que comprar o barco e avião. Então, é meio complicado. É, e o avião, o Celeste não vai querer fazer, porque o vídeo vai ter quase duas horas. É, porque avião é a coisa mais chata do The Crew. É um ponto a menos do The Crew. É o avião. Porque, caramba, ou coisa difícil de se... Negócio descontrolado. Eu não passo pra mim o tutorial, eu falo assim, não. Eu não consigo passar isso aqui, não, não. Não, mas eu sei pilotar, por você, é difícil, né? É, eu tô começando a aprender, mas eu... Eu preferi de carro. Agora é mais... Bom. E de avião é mais rápido, né? Você chega lá em dois segundos de avião. Praticamente. Então, galera, estamos chegando. Falta só 16 quilômetros. Aqui. Agora é 15, né? Porque o carro é rápido. Eu aconselho vocês comprar um Nissan, porque ele é bem rápido, ó. Ele é bom na arrancada. Você vai postar a corrida, já pega a velocidade aqui, muito boa. Mas o meu também já tá com as melhoriasinhas. Tá com melhor... Ele tá com, pelo menos, melhoria nível 1 em todas as partes do carro. Tipo assim, o motor, nos freios, no turbo, né? No boost, sei lá. Então, ele tá com a melhoria. Pra ser melhor. Tá com melhoria nas molas. Eu ainda tenho que fazer uma decoração nele. Porque ele tá... Do jeito que eu comprei ele de fábrica, entendeu? Se vai ser de fábrica, não, né? Do jeito que eu comprei ele. Eu não mudei nada nele ainda. Mas eu vou mudar. Quando eu tiver um dinheirinho. Porque eu quero comprar uma Ferrari agora. Na verdade, eu quero comprar uma BMW. Entendeu? Eu quero comprar uma BMW. Só que a BMW... É cara. A Lamborghini eu vou comprar depois da Ferrari. Então... Eu vou comprar uma Lamborghini. Tem que fazer muita missão. O DR já quer comprar a Lamborghini de uma vez. Tu vai ter que fazer muita missão. Muita missão mesmo. Pra conseguir dinheiro. E eu sou uma missão que é facinho, galera. Eu sou uma missão que é facinho pra conseguir dinheiro. Entendeu? Tipo assim... Esse dá um carro lá mó rapidão. Entendeu? Pelo menos na dificuldade nível 1. Nível 2 eu não sei. Porque o carro vai rápido demais, gente. É o carro do de volta pro futuro. Então, né? É rápido. Mas não é o carro do de volta pro futuro todo customizado. É o carro de volta pro futuro. Tipo assim... O carro do de volta pro futuro sem ser customizado. Ele não voa, entendeu? Ele não voa. Porque não é igual no GTA. Que é carro lá. Que é igualzinho. Que é o... Como é que fala? Ah, esqueci. Mas não é igual no GTA. Que tem aqui. É carro lá. Que flutua lá. Entendeu? Que é o carro do de volta pro futuro. Só que, né? É... Como é que fala? Ah, esqueci como é que fala. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Estamos chegando em Detroit. Falta 3 quilômetros ali, ó. Entendeu? 3 quilômetros. Agora falta 12 ali em cima. E ali embaixo ali falta 3. Mas estamos quase chegando. Se a gente pegar aqui, falta 2 quilômetros. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo de Detroit, né? De viajando pro Detroit foi bem rápido. Porque a gente, né? Tava em Nova York. Nova York é muito perto de Detroit. Acho que o vídeo de Chicago vai ser mais esperto ainda. Porque Chicago fica do lado de Detroit. Então, né? Vai ser bem mais fácil. E é isso, galera. Vamos pegar por aqui agora. Vamos chegando aonde... 4, ele faz a continuação. Que? Se tiver 4 likitos, ele faz. É, se tiver 4 likes, eu faço a continuação, galera. 4 likes, beleza? Então é isso. Se bater 4 likes, eu já faço. Igual no outro. Bateu 3 likes, eu já fiz. Esse daqui. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem dessa seia. Que não tem nada de interessante. É só viajando na cidade, né? Agora eu vou pegar uma velocidade aqui mais rápida. Não, não quer ver? Se liga. Uma técnica que eu deixo pra vocês é ficar apertando o X loucamente. O carro vai muito mais rápido. Mas aí você bate, ó. Pronto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o DR não chegou. Porque o carro dele é uma borrosta. Né? DR. Zito. Então o carro dele é uma bosta, gente. Então é isso, né? Fazer o quê? Cadê o DR? O DR tá lá no outro lado do mundo. Vamos ver onde ele tá. Aqui, o DR tá chegando, galera. Ele tá pegando a rota aqui, ó. Tá pegando essa rota. Daí se ele chegar reto e fizer as curvinhas, pronto. Ele chega aqui e meio aqui. É que tá aqui. Uma coisa de Tercrawl que é muito bom é o mapa. Você vai dando zoom e vai aparecer na cidade. Isso aí é muito da hora, ó. Aí, ó. Muito doido. A minha cidade vai aparecer. Mas é isso, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.